Oi, estamos aqui com o episódio 50 do Just Dance News, nem eu esperava que conseguimos ter tantos episódios assim, obrigado por acompanhar. E hoje no Just Dance News, o seu quadro de notícias do Just Dance que foram saindo e você não viu, hoje finalmente foi anunciada a primeira season do Just Dance 23. Hoje, em várias sociais, eles postaram isso aí com a legenda. Sintonize dia 23 de fevereiro para descobrir o que a sessão 1, Lover Coaster, que será especial, como tipo, Montanha Russa do Amor, tem reservado para você. Aí no vídeo eles falam, nessa temporada, danse com o coração e sinta o amor na sua cabeça. Venha e monte a sua Montanha Russa do Amor, dia 27 de fevereiro. E no final temos a coach mandando um beijo indo embora e muitos falaram que lembra a MC Pipoquinha. Curioso que no dia 23, quinta que vem, vamos ter o trailer da temporada, provavelmente, né? E dia 27 que realmente começa a temporada. Mas vamos por parte, essa coach não foi vazada. Mas, o pessoal já conseguiu descobrir que música ela vai ser. Provavelmente, essa coach vai ser da música ABC, D, Fuuu... Já esperem que dia 23 eu vou ficar bravo. Sim, infelizmente essa música. Vai ser dessa música porque tanto nos brincos, braço e costa dela, você consegue ver as letras. Tipo A, B, C, D, E, F e U. Que já entrega muito, então não tem nem o que discutir. Então essa música, que já tinha sido vazada porque o pessoal achava que seria a Dia 24, na verdade vai ser Dia 2 Dance Plus. Chegaram até a falar que essa coach aí é a Chuchu, uma dançarina que faz várias coaches do Dia 2 Dance. É a escrava da Ubisoft, basicamente. E eu já falei dela aqui no canal. E como o tema da temporada é amor, eu chuto que tirando a ABCD Fuu, a gente vai ter Love Aguina do Alipa. Talvez Love Yourself do Eminem. E talvez até Thank You Next da Arena Grande. Porque provavelmente vai seguir aquele esquema de entrar uma música agora e na metade do mês que vem entrar as outras três no decorrer das semanas. E já acho que por ter marcado pra começar dia 27, vai ter um update para 23 colocando o passo de batalha, o passo de temporada assim, que foi vazado. E eles mesmos confirmaram que vai ter. E até o Dia 2 Dance Controller, ele foi atualizado hoje, então já entrega muita coisa. E quinta-feira que vem, como eu disse, vai ter provavelmente um trailer. E assim que sair, eu te ver em casa, eu faço um react. E agora, eu quero saber a sua opinião. O que você achou do anúncio dessa primeira temporada para o Dia 23? Comenta aí que eu vou ler.